Ano passado, 150 mil. Esse ano, 3 milhões e 200 mil. Cara, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Bem-vindo ao podcast Faixa Preto. Nessa edição especial, já fiz várias entrevistas em Faixa Preta. A gente vai procurar entrevistar os novos Faixa Preta, aqueles que se tornaram Faixa Preta ainda nesse ano de 2020. Então, se você está assistindo, você vai ver essas entrevistas. E hoje eu estou aqui com o Caio Signorete. Tudo bom, Caio? E aí? Beleza, Érico? Tudo jóia. Quem diria que eu ia rolar essa entrevista ainda em 2020, hein? Quem diria? Ó, como reto da tradição, eu preciso fazer uma pergunta um pouco indecente pra você. Mas é o podcast Faixa Preta. E o Faixa Preta é aquele que fatura 2 milhões de reais naquele ano, eu chamo de letivo, aquele ano que começa em janeiro. E a pergunta que eu tenho pra te fazer é, você faturou 2 milhões ou mais de reais em 2020? Sim. Ah, então isso te qualifica ser um Faixa Preta. E Caio... Essa pergunta parece que eu estou falando sim pra casar com você, é meio estranho, que eu vejo a galera falar sim. Não vai rolar. Quando chegar a minha vez, eu pensei, eu acho que eu não vou falar sim, cara. Olha, depois que eu vi a sua comemoração de todo mundo que já comemorou uma Faixa Preta, sinceramente, a sua foi a mais única. Única. Essa comemoração foi muito única. Dito, não sei se esse horário permite, a gente vai falar dessa comemoração. Mas não, vamos falar disso não. Caio, vamos começar. Eu quero explorar duas coisas nesse processo da Faixa Preta. Eu quero explorar um pouco do caminho, então vamos lá, a gente vai falar de caminho. A gente vai falar de aceleração. No final do ano eu vou fazer um evento, estou fazendo um evento, que é clássico, Fórmula de Lançamento ao Vivo. Pela primeira vez ele vai ser virtual, sendo dia 4, 5, 6 de dezembro. Inclusive, qualquer pessoa, vai ser a primeira vez que pessoas que não são alunos da Fórmula vão poder participar. E lá a gente não vai falar só de caminho, mas vai falar de aceleração. A arte de você encurtar o tempo, não necessariamente fazer rápido, mas encurtar o tempo, de você chegar à Faixa Preta. E eu estava com uma equipe e a gente falou assim, cara, por que a gente não entrevista os Faixas Pretas que se tornaram Faixa Preta em 2020? Até então, pelo menos no programa que a gente tem traqueamento, no programa Insider, a gente tem 54 novos Faixas Pretas esse ano. Por enquanto, eu até sempre pergunto para a Flávia, se tem mais um ou tem sempre surgindo. Então, em 2020, a gente teve 54 novos Faixas Pretas. 54, e você é um deles. Então, a gente vai explorar nessa entrevista caminho e vai explorar aceleração. Dito tudo isso, vamos começar sempre como eu sempre começo. Como é que você me conheceu, Caio? Bom, vamos lá. Eu te conheci através de uma indicação. Essa indicação veio de uma dentista minha da época, que também era minha colega de trabalho. Por incrível que pareça, ela é dentista e personal trainer. Sério? Ela é dentista e personal trainer. E eu, numa consulta com ela, de rotina, assim, ela comentou comigo sobre você. Na verdade, sobre o fórmula de lançamento. E ela sempre identificou, assim, que na academia, eu sempre buscava colocar alguma coisinha a mais na academia, uns projetos pra agregar algo na academia que eu atuava como personal trainer. E ela falou, caramba, você tem uma pegada meio assim, uma veinha meio empreendedora. Eu acho que você ia gostar de conhecer fórmula de lançamento. Você já ouviu falar? E aí, cara, eu nunca tinha ouvido falar. E é no caminho do que se tratava. Isso foi, mais ou menos, 2017. Começo de 2017. 2017. Já pensei em botar em anúncios em todo lugar, mas em dentista eu não pensei. Você tava tratando com ela? Ela tava falando com você? Ou foi depois do tratamento? Eu tava tratando com ela, cara. Tava sentado na cadeira dela. E ela chegou a comentar se eu já tinha ouvido falar do fórmula de lançamento. E eu nunca tinha ouvido falar. Que moço, 2017. É, comecinho de 2017. E aí, ela não soube explicar muito bem na hora e tal. Tava lá mexendo no procedimento. Ela simplesmente, simplesmente falou. Você já ouviu falar no fórmula? Ela mencionou até um outro programa. O programa tal, que era de um dos alunos seus. Eu falei, nossa, boiei aqui. Não sei do que se trata, mas guardei a informação. Porque eu sempre trocava muita ideia com ela e tal. E considerava tudo que ela falava. Falei, caramba, vou guardar essa informação e depois eu vou pesquisar. Aí foi assim, cara. Eu cheguei em casa, fui pesquisar a fórmula de lançamento. O nome do programa que ela tinha falado, que é de um dos seus alunos. E aí, encontrei uma chuva de informações. Não sabia nem pra onde eu olhava. E comecei a te seguir em redes sociais. Mas até então, sem saber do que se tratava muito bem. E aí, começou a pingar na minha tela os seus Nutelinhas. Os seus vídeos curtos. As suas sacadas. E como eu tava já um tanto mergulhado nessa questão de, poxa, como é que eu posso fazer algo a mais do que eu tô fazendo hoje? Que é dar aula. E conseguir empreender de alguma forma e tal. Começou a tudo fazer muito sentido pra mim. Cada sacada que você dava. E aí, você começou a falar uma sacadinha sobre aumentar o número de clientes. Uma sacadinha sobre gerar mais valor pros seus clientes. Uma sacadinha ali, aqui. E eu falei, cara, tudo que esse cara fala tem total sentido. E eu tenho a nítida lembrança de começar a salvar Nutelinha por Nutelinha, seu. Eu salvava todos os Nutelinhas pra depois meio que fazer uma revisão. E aí, eu assistia e começava já a rascunhar Nutella por Nutella. Sem saber que aquilo era um videozinho curto, né? Eu começava a anotar sacada por sacada do Érico. Anotava e falava, como é que eu posso, poderia implementar isso em algum negócio. Meu, alguma coisa assim. E o que você fazia na época? Eu, nessa época, eu era personal trainer. Eu trabalhava como personal trainer na academia. Eu tinha uma agenda cheia. Eu tinha 15 alunos. E esses alunos, todos fiéis, assim. Alunos de anos comigo. E eu não tinha mais horário pra atender. E aí, é que tinha. Eu sempre arrumava alguma coisa por fora. Eu mexia com rolo de carro, às vezes. Comprava uns carros, revendia. Às vezes, levantava alguma grana fazendo alguns eventos na academia. Propunha umas palestras na academia e tal. Fazia esse tipo de coisa. E aí, como eu disse. Tudo que você falava, eu ia anotando, anotando, anotando. E, na minha cabeça, era muito legal o que você falava. Mas, na minha cabeça, não entrava o fato de eu conseguir ter um negócio digital com a minha atuação profissional da época. Porque personal trainer era uma coisa muito de tato, né? De eu estar ali, pelo menos pra mim, era muito tete-a-tete. Eu estar com o aluno. Eu ouvi o aluno. Eu corrigi o aluno ali, no ao vivo. E você falava em aumentar o número de clientes. Em gerar mais valor. E atingir mais pessoas. E eu falava, meu, é legal pra curso de inglês, pra um curso de ensino. Pra algo que eu tenho que ligar uma câmera e ensinar alguma coisa. Mas, pro exercício, não vai ter muito pega. Eu pensava comigo. E aí tá. Fui trabalhando a cabeça até chegar o ponto que começou a me vir uma luz. A partir do momento que eu tava trabalhando na academia. E chegou um cara que ele faz outra maratona. Esses caras que correm 50km pra cima. Ele foi na recepção da academia. E aí ele falou assim. Vem cá. Eu queria um treino. Só que eu não quero o personal comigo. Eu não quero o cara comigo. Eu não tenho horário. Cada dia eu treino no horário. Eu queria só um cara pra prescrever o que eu tenho que fazer. E eu quero chegar na academia e saber o que eu tenho que fazer. Só que eu não quero essa ficha básica de academia. Que me entregam aí e tal. Porque eu tenho um certo esporte. Que meu objetivo é continuar fazendo. Me prevenir de lesão e tal. O nome dele é Diego até. Nem sei se esse cara me segue hoje ainda. Foi muito amigo meu. É muito amigo meu. Mas a gente perdeu o contato. E o Diego falou isso. E aí a recepcionista na hora me chamou. Tipo, tinha vários personagens lá. Mas ela me chamou. Falou, Caio, chega na recepção. E aí eu cheguei lá. Ela comentou o que ele precisava. E ela perguntou pra mim. E falou, cara, você faz esse tipo de trabalho? E eu não fazia. Eu nunca tinha feito, né? Só que aí na hora, cara. Sei lá. Eu falei, faço. Aí eu falei, vamos começar. Você falou, que? Meu tanto, o personal trainer falou. É fácil. Claro que eu faço. Como é que eu vou falar que eu não faço, né? Aí eu sentei com o cara. Falei, deixa eu entender o que você quer. E aí ele foi e falou. Falou, ó. Eu corro ultramaratona. Treino duas vezes por semana só. Um fortalecimento. Pra que eu possa evitar lesão. Esse tipo de coisa. Você conseguiria fazer um treino pra mim? Assim, mais específico? Falei, cara, posso fazer sim. Aí eu falei pra ele. Olha, vamos fazer assim. Vamos marcar uma avaliação física. Pra gente bater um papo melhor. E eu vou montar esse treino pra você. E vou te cobrar 50 reais. Eu lembro até do valor. E fiz a avaliação. Na época, fiz a avaliação física. Eu morava no sul de Minas, né? O mercado de personal lá não é um mercado muito, digamos, valorizado. E aí eu cobrei esse valor. E ele topou cinquentinha. Aí ele topou. A gente fez essa avaliação. Fiz o treino. E aí começou a vir uma pulguinha aqui. Falei, cara, e se eu fizer isso duas vezes, três vezes, quatro vezes, dez vezes, vinte vezes? Vou conseguir atingir mais pessoas. Mais pessoas vão conhecer meu trabalho. Aquele negócio todo. Aí o que acontece? Antes a pessoa chegava pra mim e falava, Caio, você tem horário às sete da noite? Eu falava, não tenho, infelizmente. Eu tinha uma aluna que era fiel, cara. Ela não abandonava o horário das sete da noite nem a pau. E aí, quando me perguntavam, eu falava, infelizmente, não tem esse horário. Só que aí eu comecei a mudar a conversa. A pessoa vinha e falava, Caio, você tem horário às sete da noite? Eu falava, não tenho, mas eu tenho uma coisa super legal que eu posso prescrever o seu treino. A gente vai fazer uma avaliação, eu vou prescrever o seu treino e você vai seguir. E aí, é, digamos, um personal híbrido, né? Assim, um meio a meio. Aí, eu comecei a fechar pessoas assim. Aí, cara, eu já comecei a ter uma cartelinha pequena ali de clientes, mas era uma renda extra que eu tinha dentro da própria academia de clientes semipresenciais. Que, às vezes, eu dava uma aula presencial e depois essa pessoa seguia só através da ficha que eu fazia. E aí, eu dava uma aula, depois seguia uma aula, depois seguia. E assim foi. Aí, ali, eu fui. É, engraçado. Eu já tive isso, nutricionista é assim, né? Você não, ela não tá ali o tempo inteiro comendo com você. Ela vai lá, você faz uma avaliação com ela, ela prescreve uma parada. Médico, eu não sei se médico da emergência não é assim. O cara, fisioterapeuta também não sei se é. Mas o médico, a médica que eu vou, eu tô num programa de oito semanas com ela. Eu fui lá, falei assim, ó, o que você quer? Eu quero viver até os cem anos. Beleza, então vamos lá, faz uns exames. É o que você chama, né? Isso, isso, isso. Eu falo assim, ó, vou te prescrever uma parada. E assim, uma vez por semana eu volto lá, ela vê se eu tô vivo, né? Alguma coisa do tipo, mas checa. Mas é híbrido, né? Ela não tá o tempo inteiro exercitando comigo, comendo as coisas que ela falou pra eu comer, aquela coisa... Não vai no supermercado com você, né? Você tem que ir lá, tem que fazer a tua compra, tem que parar. Engraçado que o pessoal treiner vai, né? O pessoal treiner fica lá, ó, seguinte, abre a boquinha, arroz. Não, o pessoal treiner do modelo de hoje é abre a boquinha, é um nutricionista que come com o cara, né? Enfim, tô começando a sacar. O Diegão, por cinquentinha, te deu um insight. Aí você começou a fechar mais pessoas que valorizavam o seu tempo, correto? Exatamente. Valorizavam, não. Que tinham nesse modelo híbrido. E aí? Exato. E aí que começaram, fora dali até me indicar pra algumas cidades vizinhas, mas era uma coisa ou outra, amigo de amigo, parente, aquele negócio. Só que mesmo assim não era uma escala considerada assim, pra falar, caramba, eu consigo viver disso aqui. Então eu trabalhava nesses dois sistemas. Só que a sua conversa, né? De, poxa, você pode atingir mais pessoas e você pode fazer a diferença no mundo com seus clientes cada vez mais, com mais e mais pessoas, começou a fazer mais sentido na minha cabeça. A partir disso. E aí, cara, eu fui te namorando, digamos assim, né? Durante o 2017. Comprei e entrei no Fórmula no começo de 2018. Sou do FL11. E aí no FL11... Mais ou menos, janeiro, março... Exatamente, esse comecinho aí. Que eu entrei no Fórmula. Comecei a assistir o Fórmula, passo a passo, aquele negócio todo. Só que ainda muito cru, não vi o Fórmula inteiro no começo. Comecei a pegar umas sacadas e falei, vou fazer um vídeo. Aí, eu via exercício errado na academia todo dia. Cara fazendo errado todo dia. E eu lá dando aula para o meu aluno e o cara errado do meu lado. E aquilo me incomodava ao ponto de eu querer parar a minha aula. Dói, né? E lá, dói. Dói demais. Só que aí eu ficava naquela. Não posso... Como é que eu vou sair corrigindo todo mundo, pensando que eu estou com o meu personal? Falei, quer saber? Tem um exercício aqui que todo mundo faz errado. E eu lembro até hoje do exercício. Para quem é da área aí, o exercício é o afundo. Fui lá e falei, cara, todo mundo erra no afundo. Eu vou lá e vou fazer o exercício. Afundo. É tipo um agachamento com uma perna na frente e uma atrás. Aquele agachamento com uma perna na frente e uma atrás. Chama afundo. É tipo, em inglês chama o landing, que você fica dando um passo para frente e atrás, alguma coisa assim? Isso, é. Tem as variações do afundo, né? Tem a passada, tem o recuo. Mas, basicamente, avanço. Cada um chama de... O nome é meio mescal e toddy, né? Cada um... Cada um chama de um jeito. E, cara, a galera faz afundo errado. Faz afundo errado. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo explicando essa paradinha aqui. Aí fiz um vídeo super simplão lá, de qualquer jeito, assim, dando uma diquinha pontual. E as pessoas começaram a falar, viu, que legal. Nossa, vai melhorar meu treino essa parada. Que da hora. Eu fazia errado. Nossa, eu fiz a tua dica lá e eu comecei a sentir o glúteo. Eu nunca sabia que esse exercício aqui era para o glúteo. Eu nunca senti o glúteo. E eu falei, caramba, que legal, né? Esse vídeo foi para muita gente. O pessoal gostou. Vou fazer mais. Comecei a fazer um vídeo, dois vídeos, três vídeos. E fui fazendo vídeo. Ainda sem uma organização e sem uma constância, mas fui fazendo. Pessoas foram me conhecendo e eu estudando fórmula. E aí, cara, ainda em 2018, eu falei, cara, eu vou tentar. Bolar um programa que eu consiga ir de encontro com o objetivo da galera que me segue. Então, assim, a galera que me segue, eles não querem ficar grandões, fortões, hipertrofiados. E também não querem só perder peso. Eles querem ficar com o corpo mais definido, de maneira natural, com a musculatura amostra. Sem tomar nenhum remedinho. 100% natural. Remedinho. Sem tomar um somzinho na bunda. Aí, eu falei, cara, eu vou bolar uma parada, eu vou bolar um programa com esse objetivo. Com esse único foco. Exclusivo. Uma definição natural. Que é isso que a galera quer, né? É isso que eles querem. É isso que eles querem. E eu falei, eu vou fazer isso. E bolei esse programa. E foi difícil pensar como que seria e tal. Bolar uma estrutura de programa que entregasse esse resultado para os meus alunos. Fiz o programa. Programa bonitinho e tal. Falei, cara, agora eu vou oferecer esse programa. Já tenho fórmula na mão. Vou fazer como o Érico está recomendando. Só que eu fiz o fórmula, assim, não inteiro. E comecei a aplicar sem uma organização. Então, por exemplo. Eu ia na parte lá dos gatilhos mentais que você fala. Aí, eu soltava um vídeo com um gatilho mental. Eu achava que isso ia, pum, estourar de vender. E a pessoa ia começar a me seguir e aquele negócio. Eram umas viagens que eu tinha na época por não conhecer tão bem o fórmula e não estudar tão bem. Fui fazendo. Aí, cara, uma pessoa ou outra se interessava aquele negócio. Mas era um negócio bem devagar. E nesse meio tempo, eu comecei a perceber o quê? Que eu não ia conseguir me dedicar ao fórmula, como eu gostaria pelo menos. Se eu continuasse com a minha jornada de trabalho, que era extremamente extenuante. Me consumia muita energia, tanto mental quanto física. Que eu, tipo, eu entrava no serviço. Tem dias que é às seis da manhã. Tem dias que é às sete. E eu saía. Tem dia que oito e meia. Tem dia que nove e meia. Tinha um intervalo pro almoço de mais ou menos umas duas horas. Mas, cara, eu só queria almoçar e dar uma cochilada nesse horário. Não queria fazer mais nada. E aí, eu falei, não me sobra tempo, energia, pra estudar esse mercado online. Estudar o fórmula e conseguir aplicar. Nesse meio tempo, eu namorava. A minha namorada, ela tava na mesma cidade que eu, em Varginha, no sul de Minas. E ela passou num concurso. Ela passou num concurso em São Paulo. Então, assim, pra ter uma noção, Varginha-São Paulo dá, tipo, umas quatro horas de viagem. Ela foi pra São Paulo, nesse concurso. É um concurso estadual. E aí, cara, eu falei, meu, e agora? É o seguinte. Ou eu vou pra São Paulo, continuo esse namoro, ou não vai ter como. Pelo menos, na minha cabeça, eu não queria encarar isso à distância. Tem gente que encara, mas eu, particularmente, achei que não ia dar certo à distância. Mesmo assim, eu levei durante uns seis meses. E nesse meio tempo, ficou essa pressão de, caramba, me mudo pra São Paulo. Largo o namoro. Largo o meu negócio, invisto totalmente no digital. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Ao mesmo tempo, aquele sufoco de saber que eu tinha um potencial de atingir mais pessoas. E não tinha tempo pra isso. Até que eu tomei a decisão, depois, seis meses, mais ou menos. Falei, quer saber? Eu vou pra São Paulo. E vou demitir os meus alunos de personal. E vou investir em estudar essa parada e fazer acontecer. E aí, foi o que eu fiz, cara. Eu cheguei aluno por aluno e falei, ó, infelizmente, ou felizmente, eu não vou poder mais te dar aula. Só que eu tenho agora, eu tô com um programa online e eu vou investir nele e eu vou mudar pra São Paulo e tal. E, cara, assim eu fiz. Demiti todo mundo, fui pra São Paulo e ainda falei pra minha namorada na época. Eu falei, ó, se por acaso não der certo, aqui em São Paulo a hora-aula é muito mais valorizada. Eu rapidinho arrumo vários clientes aqui. É eu instalar o dedo aqui, eu tenho certeza que eu vou arrumar um monte de clientes aqui em São Paulo. Se precisar, eu vou na Ibra Puera do aula e não tem problema. Eu faço o que tiver que fazer. Mas aí, cara, o negócio começou a render. Que eu comecei a acertar, a estudar mais o Fórmula, fiz um primeiro lançamento em 2018. E esse lançamento, ele vendeu 11 mil reais. Eu investi 300 reais e ele vendeu 11 mil reais. E pra mim foi uma energia, porque eu falei, vixe, dá certo, dá certo essa parada. Só que ao mesmo tempo, eu vendi esses 11 mil por uma grande parte de pessoas que me conheciam. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, caramba, será que deu certo mesmo? Ou será que é porque as pessoas me conheciam? Eu falei, eu preciso repetir essa parada de uma forma que ninguém me conheça pra eu ter certeza e validar que esse negócio dá certo. E aí, nesse meio tempo, você falou do evento ao vivo. Que é justamente o que vai acontecer agora no final do ano. Que não vai ser ao vivo, mas vai ser a mesma coisa. Vai ser ao vivo, não vai ser em pessoa, né? Não vai ser presencial. E aí você falou do evento ao vivo. Vai ser presencial, mas não vai ser em pessoa. É, não vai ser no... Como é que eu falo isso, né? Não vai ser em carne e osso. Vai ser virtual. É, não vai ser em carne e osso. Você falou desse evento, cara. E eu já tava lá em São Paulo. O evento ia acontecer em São Paulo. Só que mesmo assim, você falou o valor do evento. Na época lá, sei lá, uns 500 pau. E eu falei, ah, mas sei lá, o Érico falou que vai ficar gravado esse evento. Pelo menos na época aí, agora não sei. E aí eu lembro que eu falei pra minha... Não grava mais, olha aí, ó. Quer saber por quê? É, por quê? Porque as pessoas pensam o que você tá fazendo. Eu forço a pessoa a falar. Exato. Então, o fórmula de lançamento ao vivo não é gravado, né? É gravado, perdão. Ele só não é disponibilizado. Disponibilizado. Mas e aí? Na época era. Na época era. Na época era. Você tinha comentado que, olha, independente se você vai ou não, vai ficar gravado. Você vai conseguir ver pra você que é aluno do fórmula. E eu falei pra minha namorada justamente o seguinte. Falei, olha, eu acho que eu não vou, não. Vou gastar 500 reais. E lá, nossa, mó trampo. São Paulo. Eu morava na Zona Oeste. Eu tinha que atravessar São Paulo. Trânsito. Eu comecei a falar, ah, eu vou ver aqui de casa mesmo. Vai ficar gravado. Pra que que eu vou pagar 500 pra ir lá, sendo que eu vou ver a gravação. Só que aí, cara, a minha namorada me convenceu. Ela falou assim, você não tá mergulhada? Maria Luísa. Maria Luísa. Ah, Maria Luísa. Que massa. E aí, ela falou pra mim, você não largou tudo pra investir nessa parada? Por que que você não vai? Vai. Vai tá cheio de gente lá com esse perfil. E aí, eu falei, ah, mas sei lá, eu vejo daqui. Não vai. Você já não investiu? Vai. Larga de ser mão de vaca. Lá em casa, na minha família, todo mundo me chama de mão de vaca. E aí, ela me chamava de mão de vaca. Larga de ser mão de vaca. Paga e vai. Falei, quer saber? Então tá. Vamos pagar, então, e vamos. Paguei e fui, cara. Quando eu cheguei lá... Fomos. Fomos, é. Quando eu cheguei lá... Isso em 2018 ainda. Em 2018. Em 2018. Quando eu cheguei lá, eu vi aquela quantidade de gente, cara. Milhares e milhares de pessoas. Eu comecei a não acreditar naquilo lá. Eu falei, cara, não é possível. E essa era uma razão por que esse evento era só pra alunos da fórmula. Exatamente. Porque os alunos lotavam Transamérica. A gente fazia no Transamérica, né? Lotava o Transamérica. Então, eram milhares no sentido literal. E eu não abria pra não aluno, porque acabava que lotava com os alunos. Os alunos, eles, né, eu dava preferência pros meus alunos. Coisa que, pela primeira vez esse ano, não... Pela primeira vez, quiçá a última, porque essa pandemia uma hora vai acabar, né? Então, uma hora a coisa vai voltar ao normal. Então, vai ser virtual uns três dias ainda assim. Mas, pela primeira vez, na história da minha existência de 42 anos, vai... Eu vou abrir pra não alunos. Então, não alunos vai vir um evento... Vai ter a chance de vir um evento que antes só o cara tem que qualificar sendo alunos da forma, pra depois ter a chance de comprar um excelente por 15 reais, no meu caso. Mas, enfim, você viu aquela quantidade de alunos, você fez conta? Comecei a fazer conta e falei, cara, esse cara tá milionário, velho. Você falou assim, why? Why? Eu não sei, você não é mineiro. É o seu namorado que é, não é? Ou você é? Não, eu sou paulistano, mas eu morei muito tempo em Minas. Eu tenho um sotaque mineiro. Total. O mineiro fala assim, why? Mas eu falei, né? Cada um desses caras pagaram mesmo que eu paguei? Sabe o que que é isso? Esse cara tá milionário. O pessoal lá em casa fala o seguinte, fala assim, nossa, esse rapaz é danado de ativo. E você chegou lá e viu que era, pô, que louco. E aí, como é que foi? Eu falei, nossa. Como é que foi o que foi pra você, 2005? Que massa. Foi muito legal, assim, que foi aquela energia de eu falar, vixe, velho, não é possível Você vê muita gente que tá assim como eu, tentando levar sua mensagem, tentando levar sua mensagem, tentando empreender. E aí, você olhou, falou assim, cara, você viu aquela mundaréu de pessoas que eram alunos da fórmula, um tempo, era só alunos da fórmula. Eu acho que esse de 2018 devia ter 5.300 pessoas, check-ins, tá? Em 2019 foi 6.200 e... 6.232, alguma coisa do tipo. E geralmente, por que que, você sabe por que que às vezes era 5.000, às vezes era 6.000, se lotava? Porque, no evento ao vivo, presencial, né, em carne e osso, ele, eu só vendo o número de cadeiras que tem, né, eu não vendo mais. Porque se eu vender mais e a pessoa aparecer, eu tenho problema, eu não quero viver com essa culpa da minha cabeça, né. Então, às vezes aparece um pouco mais, às vezes aparece um pouco menos, mas os ingressos são literalmente esgotados. Mas você tava lá e... Uma pergunta que eu te faço é, bom, você já era aluno da fórmula, já tinha feito seu lançamento de 11.000 reais. Pelo que eu tô escrevendo aqui, e você vai naquele evento. O que que aquele evento tem de diferente da fórmula de lançamento? Qual que é o... Qual que é a sua perspectiva? Isso é... Em 2018, o que que tinha de diferente? O que que era pra você, na sua perspectiva? Cara, o diferente é entender o poder que... Que esse seu impacto tem, e de quantas pessoas estão envolvidas nisso, né, cara. A energia que isso traz, porque às vezes a nossa vida de empreendedor, ela é muito solitária, entre aspas, assim. Dá a impressão que só a gente é o louco da história. Porque quando você fala pra família que, poxa, quando eu falei que eu ia largar meus alunos, que me pagavam todo mês pra empreender, gera um certo... uma estranheza, assim, né, de falar, ah, será? Inclusive, tem uma história engraçada, que nesse momento que eu tava em São Paulo, logo que eu fui, em uma das ligações que eu tinha, não sei nem se minha tia tá vendo, que eu fui criado pelos meus tios, né? E a minha tia e meu tio são... é como se fosse meu pai e minha mãe. Então, eu tava com a minha tia no telefone, e eu lembro que minha tia deixou soltar, assim, sem maldade, mas ela deixou soltar, tipo assim, pô, é... ah, não, mas é, você tá em São Paulo agora, né, tem que controlar mesmo os gastos, é, porque você tá fazendo um bico, né, tá, é um bico e tal. Cara, aquilo bateu pesado em mim, tá ligado? Bateu pesado, assim, caiu pesado em mim, ela nem percebeu isso, mas bateu pesado, eu falei, cara, bico, velho, não é possível que eu tô fazendo um bico. Mas aí, quando eu vi essa quantidade de pessoas, eu falei, que legal, que bacana, são mais pessoas assim como eu, que estão tentando empreender, e durante o evento, você anunciou o Insider, que é uma mentoria um pouco mais de perto e tal, um passo a passo mais detalhado, nada diferente, entre aspas, do que você ensina no Fórmula, porém, digamos, é um personal trainer do Fórmula de lançamento. É um personal trainer do Fórmula, é um acompanhamento. E, cara, você começou a ir com aquele papo de Insider e de mentoria, e eu comecei a ficar naquela, falei, caramba, vem alguma coisa aí, além do Fórmula. E foi pro break e tal, aquele negócio todo, eu perguntando pro pessoal, você sabe me falar o que vai rolar aí, o que é essa parada? Uns falavam que sabiam, outros falavam que não, aquele negócio. Eu já sabia que você ia falar alguma coisa sobre isso. Enfim, você falou o preço do Insider, na época lá, e eu fiquei, cara, abismado, assim. Quando você falou o preço, eu falei... Pode falar, mas a gente tá só entre a gente. Qual que é o preço que foi na época do Insider? Só pro pessoal... Você começou a ouvir falando da mentoria, eu ainda brinquei com a minha namorada, falei assim, cara, se ele falar que custa mais ou menos uns 10, 20 mil, eu tô dentro dessa parada e eu vou abraçar isso aí. Aí, na época, você falou, não, custa 40 mil à vista ou 50 mil parcelado. Aí, quando você falou aquilo, eu falei, quê? Esse cara tá louco. Ele viajou. Falei, cara, meu carro não custa 50 mil na época, meu carro não custava 50 mil. Eu tinha um carro que custava, sei lá, uns 45 mil. Falei, não, ele tá louco. Falei, esse cara é danado de ativo. Falei... Aí, eu falei, não. Aí, ele falou, não, porque quem quiser se inscrever e tal, vai ali falar com a minha equipe, falei, cara, vai 3, 4, 5 lá. Quando eu olhei pra trás, tinham centenas de pessoas lá na mesa falando com a sua equipe. Falei, como assim, cara? Esse povo, eu acho que eu tô num lugar errado. Só tem milionário aqui. Essa galera tá com muita grana, o que que tá acontecendo? Mas aí, você tem, né, todo aquele esquema de dar um sinal e poder pagar depois, aquele negócio. E, cara, eu não vou mentir pra você, não. Eu tinha essa grana, mas era essa grana que eu tinha. Parada. Ali, disponível. Eu tinha essa grana, mas era essa grana. Ou seja, eu ia limpar a minha conta parada, o que eu tinha disponível, a minha, digamos, a minha reserva de emergência era aquilo. Pra que se, aquele negócio, se nada desse certo, eu teria aquilo ali pra me manter durante um tempo. E quando você falou, eu fiquei naquela, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu entro, eu não entro, eu entro, eu entro, eu entro, eu entro, eu entro. Conversei com a minha namorada lá e ela me deu uma pilha, falou, vai, abraça essa parada. Se você não tá envolvido, abraça. Vai, cai pra dentro, faz. Larga de ser mão de vaca, entra. E aí, eu falei, tá, vou lá. Como tinha que dar só dois mil de sinal, fui lá, dei os dois mil de sinal, falei, ah, qualquer coisa eu largo mão. Vou dar os dois mil de sinal só pra garantir que é minha vaga. Quando eu tava indo embora, cara, eu lembro como se fosse hoje. Tava até chovendo um dia lá, eu indo embora. Eu falei, eu falei pra ela, falei, cara, eu não tô acreditando que eu entrei num curso de 50 mil reais, tô maluco. Não dormi aquela noite, não dormi, passei meio claro. No outro dia teve evento. Enfim, cara, foi assim. Aí, logo que começou a mentoria, eu fiquei procrastinando pra fazer o que tinha que ser feito. Então, teve a virada de ano, aquele negócio todo, eu fui viajar, eu tinha uma viagem marcada. Então, agora, a gente tá falando, depois do evento ao vivo. Depois do evento ao vivo. Agora, você já não tinha dado o sinal, você tava dentro. Por que você não resolveu? É engraçado, porque esse sinal, a gente chama de entrada, né? Ninguém tira 50 mil reais do bolso num evento ao vivo. Ninguém, poucos de nós passam no débito. Então, você dá uma entrada, na época dava uma entrada de dois mil, e na próxima semana, ou você pagava a vista ou a prazo, né? Sim. Você pagou a vista ou... Eu paguei a vista. Eu paguei a vista, porque eu vi... Então, você tirou, a chance são que na próxima semana, você desembolsou, no sentido literal, 40 mil reais, na verdade, 38, você já tinha dado dois, né? Aham. E o que que te fez ficar? Porque, por enquanto, você tava nessa, ah, vou ver qual é. Mas agora, na outra semana, não era ver qual é. Você perdia a sua entrada, você entrava. O que que é que te fez ficar? Entre os dois e os 40. Porque 40 é 40, cara. É 40. O que me fez ficar foi o seguinte. Eu penso que, se eu não tiver, se eu não me comprometer o suficiente com algo assim que me tira o sono, literalmente, que é investir 40 mil numa parada, isso me tirou o sono, eu acho que eu não dou meu máximo, ou pelo menos não dava o meu máximo. Então, quando eu fiz o investimento, eu até brinquei com a minha namorada, eu falei assim, sabe o que que eu fiz agora? Eu acho que eu cortei um pedaço de bife, coloquei na minha bunda e coloquei um rottweiler pra correr atrás. Falei, ou eu corro ou eu corro agora. Eu tenho que fazer acontecer e eu vou fazer acontecer. E aquilo ficou muito forte, cara. Eu comecei a trabalhar triplicado. Eu cansei de virar madrugada trabalhando. Eu cansei de fazer o que eu tinha que ser feito. Eu comecei a fazer os vídeos que eu tinha que fazer. Até, pra você ter uma noção, tem os vídeos do meu programa. Exercício por exercício, várias coisas. Tem o vídeo que eu divulgo na rede social, no Instagram, no YouTube, no Facebook e tal. Esses dias eu fiz umas contas, eu editei mais de 4 mil vídeos no dedo, cara. E em dois aplicativos celulares. Foram mais de 4 mil vídeos editados no dedo, usando só dois aplicativos celulares. Por quê? Porque eu tinha pagado 40 mil num curso e eu tinha que fazer acontecer a parada. E eu fui fazendo isso, fui fazendo isso, fui fazendo isso. Hoje, eu tenho editor, mas na época não tinha. Então, foi assim que eu fiz. E aí, entrei no Insider. Engraçado que uma coisa, talvez uma coisa que é diferente do Fórmula do Insider, é que no Fórmula tem um curso que você faz se você quiser. É tipo academia. Você vai lá, se quiser, você tem perguntas respondidas, né? Alguém te pergunta. Na academia Smart Fit, vou falar da Smart Fit. Ah, se você tem uma dúvida do aparelho, tem um carinha com a camisa da Smart Fit, ele te responde, não te responde? Sim. Mas ele não vai atrás de você pra você fazer. O Insider, pelo menos, principalmente essa versão nova, a gente tem seis lançamentos. A gente vai atrás de você pra você fazer. Seis ou sete lançamentos. A gente faz junto. Se você não tá fazendo, a gente... Então, assim, ele é diferente, é um programa ativo. É difícil você se esconder. Cara, você tem que ser raiz pra se esconder no Insider. Ou muito rico. Se você for muito, muito, muito rico, e quarenta mil não fizer diferença na sua vida. E mesmo assim... Se parar pra pensar, a mesma coisa que o personal trainer, né? Tem gente que paga. O personal trainer não vai, mas ele tem que ser mais rico. Ele tem que ser mais rico do que o cara da Smart Fit. Pra ele pagar e não ir, sabe? Porque custa mais caro. E aí é um... Mas, enfim, interessante. Então, o que te fez... E eu pergunto isso porque eu nunca tive a chance de perguntar assim, né? A gente nunca conversa abertamente sobre o Insider. Abertamente, quando eu falo, a gente tá falando disso ao vivo. E eu resolvi conversar. Resolvi conversar. Então, eu dei todas essas fases. Resolvi conversar e, pô, foi isso que te fez ficar. Falei assim, eu precisava disso. E aí você ficou, pagou os 40 mil. Já o 40 mil tava na minha conta, literalmente, né? Não era virtual, era literal. E aí você falou, cara, agora eu vou fazer. Agora eu vou... Agora eu vou fazer acontecer. E você começou a fazer várias coisas. Isso em 2018. Perdão, já em 2019. Em 2019. Isso. Como é que foi esse primeiro ano? O que aconteceu nesse primeiro ano? Aconteceu que eu enrolei pra começar a fazer o que tinha que ser feito. Apesar de já estar editando muito vídeo, fazendo... Eu enrolei pra lançar. Pra realmente ofertar e pra colocar o time em campo, né? Posso te perguntar, olhando pra trás, e a gente olha isso aqui num processo didático mesmo, até pra eu entender. Olhando pra trás, autoanalizando, por que você teve esse... O que você chama de enrolar? Esse start mais letárgico? Bom, primeiro porque eu tinha já uma viagem que a gente tinha assumido. É... Que ela aconteceu quando mesmo? Dezembro. Ela tava acontecendo mais ou menos no começo do ano ali, final de dezembro e tal. Então, tal. E aí, eu fui nessa viagem, cara. Eu fiquei... Eu só fiquei pensando no Insider nessa viagem, que eu tinha acabado de entrar, aquele negócio todo. Eu não conseguia aproveitar muito bem, que eu ficava só assim. Gastei 40 mil, tô viajando. Gastei 40 mil, tô viajando. Gastei 40 mil, tô viajando. Pra onde você tinha ido? A gente tinha feito um cruzeiro. E aí, eu tava lá no alto mar e pensando, 40 mil viajando, 40 mil. Já tinha pago essa viagem. Aí, beleza. Voltei da viagem, teve ano novo, aquele negócio todo, fui procrastinando. Mas, ao mesmo tempo, eu já tava preparando o meu programa, né? Pensando em tudo como ia ser. Mas eu só demorei a lançar, a ofertar esse programa. E o motivo de eu ter demorado, talvez, foi eu ter me preocupado muito em deixar um programa bem legal, pra que quando as pessoas entrassem, estava tudo certo. Mas, eu acredito que isso me fez perder tempo. Eu poderia ter antecipado. Enfim, eu fiz um primeiro lançamento em abril de 2019, dentro do programa. E aí, eu faturei 20 mil reais, investindo 2 mil. E, cara, foi a primeira vez que eu tive confiança mesmo no fórmula de lançamento. Que eu tive confiança de falar, dá certo. Porque aí, esses 20 mil que eu faturei, foram de pessoas desconhecidas. Eu tinha lá uns gatos pingados, só que me conheciam. E a maioria era desconhecida. Só que aí, eu fui, cara. Passando, outro lançamento. Investi de novo, uns 2 mil, voltou uns 20 e poucos. Depois, 4 mil, voltou, sei lá, uns 30 e poucos. E fiquei meio que nessa, até que o meu melhor lançamento, em 2019, ele bateu 40 mil, investindo 8 mil. Eu sei que eu terminei 2019 com 5 lançamentos. E um faturamento total de mais de 150 mil reais ao longo do programa. Mas, eu não tinha feito o tão sonhado 6 em 7. É, e é muito interessante, você tinha feito uma mentoria de 40 mil. E as pessoas têm a fissura, né? Eu próprio ajudei a colocar esse objetivo. Fissura é a palavra errada. O objetivo de fazer o 6 em 7, 100 mil reais em 7 dias. Esquecem que, às vezes, na soma dos lançamentos, 150 mil, é um faturamento razoável. Em um ano, com personal trainer. Eu não sei se tantos faturam isso. Eu não sei, de repente, você pode me dizer um pouco melhor se a vida de personal trainer... Difícil, raro. São poucos que faturam isso. Ou rala de uma maneira mais física, né? Uhum. Eu sei que a vida de personal trainer não é complicada. Esse negócio de entrar cedo, sair tarde, aquela coisa toda. E agora eu te pergunto. Que, em contrário do fórmula, o Insider é um programa... A minha intenção com o Insider, eu deixo isso muito claro para as pessoas, é trazer a faixa preta. Faixa preta são 2 milhões. Isso, eu também deixo claro que isso não acontece do dia para a noite. Do mesmo jeito que em artes marciais, sei lá, jiu-jitsu, karatê, não se chega a faixa preta do dia para a noite. Apesar de quando você entra naquele tatame, sei lá, dojo, o que as pessoas chamam... Você sabe que a intenção é chegar à faixa preta. Então, quanto tempo demora para uma faixa preta chegar à faixa preta? Eu tenho um pouco, dentro do Insider, que é um programa mais espartano. Eu tenho esse programa há 3 anos. Você entrou no segundo ano da edição desse programa. Então, ainda está muito jovem. Então, em teoria, eu tenho uma estatística agora de 3 anos e a gente vai fechar uma estatística de 3 anos. Então, em 3 anos, no final do terceiro ano do programa, eu vou calcular. Eu tenho a estatística agora, mas eu quero liberar a estatística até o final. Por exemplo, até agora, quem não desistiu... Eu não conto o que eu desisti. Desisti, cara, que nem personal training. Se o cara desiste, como é que você vai fazer ele emagrecer? Tem jeito? Não, é impossível, né? Não dá. Tem que ter um comprometimento. Ele tem que aparecer. Ninguém faz por ele. Ninguém faz a flexão por ele. Agora, 72% de um programa de 3 anos chegam à faixa marrom ou preta. Até agora. De repente, a estatística no final do ano vai ser diferente. Porque a gente tem ainda 25%. Com certeza. Porque tem uma galera ali na boca da botija. Mas, enfim. 24%, então 48% chega à faixa, pelo menos à faixa marrom, e 24% chega à faixa preta. Você está nos 24%. E você chegou em 2 anos. E não em 3. Mas, ó. Então, eu chego e falo para as pessoas que é um programa de faixa preta. Não entra se você não aspira à faixa preta. E também falo que você não chega na faixa preta em um ano. Mas, nesse primeiro ano, você já teve um retorno de investimento. A pergunta que eu quero te fazer é... Você não ficou tentado a não renovar ou a renovação do Insider? Isso é mais um ano. Mais 40 pau, pelo menos, de Insider. Na época, né? Inclusive, eu não sei se você sabe. 40 mil ano passado. Você sabe qual foi a taxa de inflação nos últimos dois meses? Não, fala aí. IGPM. IGPM. Se você paga aluguel, você deve conhecer o IGPM. Ele reajusta o aluguel de acordo com a inflação. 15%. Então, o que era 40 mil no ano passado? 12 meses atrás? É o mesmo do que... 47? É, por aí. Um pouco menos, talvez. Vale 47 esse ano. É o mesmo número. Se você for comparar com o cara que compra macarrão, paga aluguel, compra carro, gasolina, aquela coisa. Isso se chama inflação, né? Então, o 40 do ano passado, eu vou arredondar pra cima, é 50 esse ano. Então, quando a gente fala 40, é 50 esse ano. Porque a gente vive no Brasil, no Brasil, e o Brasil tem a tecnologia da inflação, que, enfim, a gente tem que lidar com isso. Às vezes é maior, às vezes é menor, mas foi tipo 1%, 2% ou menos. Isso segundo o IGPM, né? Então, se você paga aluguel 40 mil no ano passado, ninguém paga 40 mil no ano de aluguel, esse ano, você vai ser corrigido o seu aluguel, vai pagar 50. Alguma coisa do tipo, tá? Tô arredondando. E aí, chega em 2019, e rola essa brincadeira. Cara, será que eu renovo? Será que eu pago mais 40, o que hoje é 50? E aí, o que se passava na sua cabeça depois desse primeiro ano? Passavam contas. Contas no sentido de rascunhar mesmo. Eu fiz 150 mil naquele ano e já tinha gastado 40 com você. Falei, cara, tô com 110 de lucro, entre as, fazendo uma conta bem superficial. Falei, se eu investir 40 de novo, vai me descer a margem, vai me sobrar menos ainda. E será que ano que vem vai virar? Só que eu tava confiante que sim, porque eu tinha absorvido muito, muito conhecimento naquele ano. Só que eu sentia que faltavam algumas coisas pra acertar, né? Em todo o meu estudo, minha aplicação mesmo do Fórmula. Falei, falta ainda alguns detalhes que eu sei o que é, mas parece que eu não tô pegando firme pra desempenhar aqui, pra fazer acontecer. E aí, quando você anunciou a renovação, eu tava tentado a renovar e fiquei naquela, vou, não vou, não vou, lembro que até liguei, eu tava em Brasília com você, liguei pra minha namorada, falei, nossa, eu acho que eu vou renovar, o que você acha? Aí, ela que me incentivou todas as vezes, ela falou, ah, não sei, será? Porque, né, você já aprendeu tudo que tinha que aprender, aquele negócio. Aí eu falei, é, mas é diferente. Gente, eu tô aqui vivendo essa parada toda, eu sei que o negócio muda no estalar de dedo. O que era legal de se fazer há um ano atrás, hoje já mudou um pouco. A gente já tem novas ferramentas, novas maneiras de fazer a mesma fórmula, porém, né, de jeitos diferentes, basicamente, estratégias diferentes. E aí, cara, eu falei, eu vou renovar. Quer saber? Vou renovar. E eu comecei a falar pra todo mundo e pra mim mesmo. Eu falei, meu 6 em 7 vai sair em janeiro, e se não sair em janeiro, sai em março. Não passa disso. É janeiro ou março que eu me dei pra fazer. Eu comecei a falar pra todo mundo. E que eu comecei a ver meus amigos do Insider fazendo 6 em 7 a roda, e só eu lá sem o 6 em 7, eu falei, cara, eu tenho que fazer essa parada. E aí eu comecei a falar pra todo mundo, eu vou fazer em janeiro ou março. Aí, ah, eu tô 6 em 7, janeiro ou março, janeiro ou março. Aí, cara, dezembro, eu passei estudando que nem um louco. Eu não tive um Natal tranquilo de falar, vou relaxar com a minha família, porque eu levei computador pra Minas Gerais. Fiquei lá estudando, fazendo tudo que tinha que fazer. Fui viajar no Réveillon. Você pagou a vista ou atraso? 4 dias, eu paguei a vista. Cara, eu sou a favor do desconto da vista. Foi mais quarentinha, né? Mais quarentinha, mais quarentinha. E fui passar o Réveillon em Capitólio, uma cidade de Minas Gerais. E lembro que eram 4 dias de Réveillon, que foi o único momento que eu tirei pra relaxar. Só que eu levei o computador pra lá também. E, cara, todo momento que eu tinha, eu tava mexendo em alguma coisa, fazendo alguma tarefa, porque eu sabia, eu tava comprometido que eu tinha que fazer acontecer em janeiro. Enfim, cara, janeirão, eu comecei a sentir que tava com um potencial enorme de conseguir bastante aluno, porque eu tava com uma frequência muito grande de tudo, de conteúdo, de tráfego ajustado, um monte de coisa. E, cara, janeiro eu fiz o lançamento e eu faturei 404 mil reais logo em janeiro, em 5 dias de carrinho. Em 5 dias foram 404, investindo 25. Você sabe o que é mais louco disso tudo? É que é difícil de fazer porque as pessoas não entendem, do ponto de vista didático, você trabalhar em ciclos. No primeiro ciclo, a gente trabalhou um monte de coisa, deve ter trabalhado um monte de coisa em você. Só que quando você começa um ciclo novo, no gás, ainda com 100% de comprometimento, a gente começa de um outro patamar. Um monte de coisa que a gente lidou, que você lidava no primeiro ciclo, no primeiro ano, a gente não lida mais, a gente lida que a intenção é a faixa preta. Então, a gente começa a trabalhar de alguma coisa. E se tem um terceiro ciclo, já vai em terceira coisa. Só que a parada é que não é proporcional, não é? Agora eu vou... É tipo, às vezes a gente vê o exponencial. Porque, pô, você está trabalhando, vai destravando um monte de coisa, e aí você vai criando a partir do que você está criando, né? Então, pô, agora você está falando de um lançamento. Um lançamento. Onde você, no ano passado, você, que você faturou, segundo o que eu anotei aqui, 150, em um lançamento você já estava em 404 de faturamento. É muito louco isso. E isso possibilita uma outra destravada. A partir daí, você começa a... Você não para de... A gente não para de destravar, né? A gente costuma dizer que a base do Insider, até do Fórmula, mais um Insider assim, a gente trabalha muito a base, mas você já estava com o fundamento, a fundação da casa bem construída, provavelmente, para você... Senão você não faz um lançamento de 400 mil. Não na sua área. Não na sua área. Tipo, não é que você inventou uma coisa completamente nova, ninguém sabe fazer profundo, entendeu? Tipo, não é uma área... Você está entendendo? Não tem... O que eu quero dizer, fitness existe há um tempo, né? E aí você... Pô, mas aí você tem base, né? Pô, aí o primeiro lançamento 404. Agora você está feliz. Agora você está comprado, não tá? Cara, eu chorava toda hora. Eu começava a chorar de emoção. Eu chorava tomando banho. Eu estava almoçando, eu chorava. Eu acordava. Batia um sentimento tão bom de que meu trabalho estava dando certo. E eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu me emocionava demais mesmo nesse lançamento. E dali, cara, me deu um gás porque foram muitos alunos e os meus alunos começaram a ter muitos resultados e aquilo ia me alimentando. De saber que o meu trabalho, além de estar me pagando muito bem, eu estava ajudando muita gente. E isso foi me alimentando cada vez mais. Em março, eu fiz um outro lançamento. Eu já passei dos 560 mil reais. Investindo também, acho que 40 mil, alguma coisa assim, 50 mil. E dali, no decorrer desse ano, eu já fechei em 5 lançamentos. E sendo que no último lançamento que eu fiz, que foi mês passado, eu faturei 1 milhão e 60 mil reais em apenas 5 dias. E se eu for somar o faturamento inteiro desse meu ano de 2020, eu já passei dos 3 milhões e 200 mil reais de faturamento. Então foram mais de 3 milhões e 200 mil faturados só esse ano. Ou seja, cara, ano passado, 150 mil. Esse ano, 3 milhões e 200 mil. Cara, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Minha vida é outra. Os resultados que eu dou para os meus clientes, tipo, é cada vez maior, cada vez mais gente que eu estou ajudando, que eu estou dando resultado. É impressionante o poder que tem esse conhecimento de forma cumulativa, como você falou. Lá em 2017, te conheci. Em 2018, comecei a fazer sem fazer muito bem. Em 2019, em 2020. Agora me diz, você é personal trainer, é você que mexia com investimento também? Não, você não mexia com investimento também não, né? Eu sempre tive um assessor de investimento, assim, básico. Agora eu estou estudando mais. Agora está dando um upgrade. Agora depois pergunta para o seu assessor de investimento, onde é que você põe 80 e volta 3 milhões? Exato. É um mundo paralelo. E não é passivo, não, tá? É um trabalho da... É intenso, tá? Nunca falei que ia ser fácil. Eventualmente você vai entrar numa fase agora mais faixa preta, onde você vai buscar mais equipe, aquela coisa toda, né? Mas nunca falei que ia ser fácil. Mas é escalado. E, pô, é muito massa. Onde é que você põe? Então, na hora de falar, nas pessoas falarem, ah, é, um programa de mentoria 40 Power, que você está aí maluco. Eu falei assim, ué, talvez esteja, mas onde é que você viu isso? E durante esses próximos dois meses, eu vou mostrar, assim, pelo menos 54 casos, se eu conseguir. Né? Eu falo se eu conseguir, porque às vezes dá para entrevistar, às vezes não dá, às vezes a câmera funciona, às vezes não funciona, às vezes acontece. Mas, pô, e que massa. E não foi um ano. Um ano. Foram dois. Foram dois. E um ano não acabou. Você já parou para pensar? Exatamente. É isso que é o mais louco, cara. Tem bastante coisa. E o melhor de tudo é que, ano que vem, começa um outro ciclo. Olha que legal. E, ó, sinceramente, em um dos períodos, você fez 3 milhões de faturamento nos períodos mais complicados para personal trainer da história, né? Pensa comigo se você estivesse lá em Varginha. Sem. Com certeza. As chances são que você estava fazendo alguma outra coisa, né? Mas personal trainer ficou mais complicado. Não quer dizer que é impossível, ficou mais complicado. Caceta, cara. Vamos explorar algumas coisas aqui nesse gap. De lançamentos que faziam 30, 30, 40 em 2018, que é o primeiro ano de ensaio, 30, 40 era o 2018, pelo que eu estou falando. 19 foi para 400, né? É, 400 foi esse ano. Foi ano passado, foi 30, 40. É, não é, é verdade. 30, 40 ano passado. Então, 2018 foi o de 11 mil, que foi só um... De 11 mil, é. Então, vamos lá. 30, 40 ano passado, a gente está falando de 400, 500, 1 milhão esse ano por lançamento. E você é a mesma pessoa. O que é que você passou a entender no ano de 2020 que você não entendia muito bem em 2019? Que a ficha não tinha caído para você? Cara, demora a acertar... Porque o resultado é diferente, né? É diferente. Bem diferente. É 10x, né? Sim, é diferente. Bom, eu acho que são basicamente duas coisas aí. A primeira coisa é que o negócio começa a acontecer quando você entende que realmente isso é um negócio. É de verdade. E que você, como qualquer negócio, tem que dar as caras nele todo dia. Que você tem que realmente fazer conteúdos. Você tem que ajudar as pessoas com seus conteúdos diariamente para que você possa ter um... uma audiência que se interesse por você. E o segundo ponto é fazer isso de maneira organizada e passo a passo. Não os conteúdos, mas o trabalho nos bastidores, né? Porque muita gente acha que é só postar o vídeo. E, na verdade, postar o vídeo ou fazer uma live ou qualquer outra coisa é a ponta do iceberg. Então, assim, abaixo dessa ponta do iceberg tem um trabalho interno absurdo que tem que ter uma organização e um entendimento. Então, o que foi melhorando do ano passado para cá e que, com certeza, cada vez mais vai melhorando, cada vez mais, é justamente o aceito nesse trabalho dos bastidores, que é o quê? Que é, basicamente, eu organizar todo o meu tráfego para isso, para fazer as pessoas chegarem até mim. O tráfego para quem está assistindo e não sabe, de repente, o que é. É você, simplesmente, impulsionar os seus conteúdos, pagar para as redes sociais conseguirem mostrar o seu conteúdo para mais pessoas, né? Basicamente é isso. e além do tráfego, eu acredito que é seguir realmente o passo a passo, o arroz com feijão da fórmula. Porque depois que eu tive esse resultado expressivo, todo mundo vem me perguntar o que eu estou fazendo. Porque, assim, lá atrás, quando eu faturava 30, 40 mil, ninguém me perguntava o que eu estava fazendo, só que eu estava tentando fazer aquele passo a passo. Quando eu estourei, a galera agora vem, pô, o que você está fazendo? Não tem um truquinho aí, não? Tem alguém fazendo por você? como é que está acontecendo isso? Eu falo, cara, eu estou fazendo o fórmula de lançamento. Mas, espera aí, basicão, não tem nada, é o arroz com feijão? Eu falo, é o arroz com feijão. É o lançamento interno? É o lançamento interno, normal. Basicão, cru, é normal. Sem vaselina. Basicamente é isso. É a raiz. Então, é seguir esse passo a passo que, na minha cabeça, não estava tão claro antes desse trabalho interno de bastidores, que não é só o vídeo, que não é só o postar, que não é só a live. Apesar disso, isso é muito importante. O pessoal da sua vida fora, agora de faixa preta, começa a modificar um monte de coisa na sua vida. A renda, a sua renda familiar cresceu relativamente, imagina, não sei que, deve estar crescendo. De 2019 para 2020, deve ter crescido 10 vezes. 10? 20? Enfim, as pessoas ao seu redor agora já entendem que isso é um trabalho de verdade ou as suas tias ainda acham que é um... Já sabe. Eu ainda acho que a minha mãe acha que é um bico. Mas enfim, o que você acha? Cara, agora entendem. No primeiro estouro que eu dei em janeiro, que foram 400 mil, ainda tinha uma pitada de... Será que não foi uma sorte? Será que não foi um esqueminha que... Nossa, né? E foi de uma vez e não vai fazer mais? Aí depois... A gente só chama esqueminha do... Será que não foi uma demanda reprimida? Exato. E aí foi... E para cada vez que eu fazia isso, eu ligava lá em casa e contava. A primeira vez, inclusive, eu liguei emocionado agradecendo o meu tio que fez o papel de pai. Meu tio foi meu pai, como eu falei. Então, assim, eu liguei para ele emocionado, agradecendo ele por tudo, por sempre acreditar, por nunca... Ele nunca foi o cara que me barrou em nada, né? Sempre falou, se você acha que é isso que está tocando o teu coração aí, vai e faz. Então, eu liguei emocionado contando para ele. E ele ficou super feliz, mas aí eu acho que ainda tinha, às vezes, uma pontinha de... Será que não é sorte? Aí, na segunda vez, eu liguei de novo. Falei, ó, agora foi mais. E foi assim. Aí, na terceira vez, de novo. Cara, quando eu liguei, eu acho que na quarta vez, ele falou, meu Deus do céu, quem que esse rapaz é? Eu preciso conhecer esse Érico. Aí, ele começou a te seguir, cara. E aí, ele começou a te seguir, cara. E hoje, eu acho, com certeza, ele já entende. Até porque hoje, eu tenho uma equipe, já... o negócio já está mais robusto, né? Tipo, tenho pessoas que trabalham para mim, me ajudam, então está robusto. Agora, agora, é grande pergunta, é uma pergunta até curiosa. Eu acho que é uma curiosidade intensa. Pô, está tudo lá na forma. Então, por que que você acredita que algumas pessoas têm mais resultado no ensaio? A capacidade de chegar à faixa preta é muito melhor. Se está lá. Assim, e eu pergunto assim, eu sei que eu vendo o Insider, eu não estou vendendo o Insider agora, não pode ficar bem tranquilo. Se tivesse um evento ao vivo, eu estaria, né? Mas eu não estou, não. Eu queria, eu estou realmente curioso, porque, pô, você chegou à faixa preta. Qual que é? A pergunta que você... Você não se pergunta, cara, você teria chegado à faixa preta nessa velocidade se não tivesse o Insider? E, ó, se você acha que teria, que está tudo bem, caiu, eu quero a resposta real mesmo. É mais uma conversa de... Se a gente tivesse um café e não estivesse ao vivo, eu preferia assim. É, conversa real mesmo. Estou aqui para dar real, de verdade. Cara, e aí? O que você acha? Porque, pô, fazer 3 milhões é massa, mas fazer 3 milhões gastando 80 mil é massa. Mas fazer 3 milhões sem gastar 80 mil ainda é melhor. Principalmente para um cara que é desconfiado. Lá em Minas, você chama o cara muito desconfiado, você pode chamar de pão duro, você tem que chamar de... Meu pai é muito desconfiado. Mas quando eu quero chamar de pão duro, eu chamo ele desconfiado. E não quer dizer nada, né? Eu falo isso sem brincar. Minha família toda de Minas, amo eles. Inclusive, a Pri, que é a minha diretora de operações... Toconhada. Às vezes eu chamo ela de pão duro, mas não é pão duro, eu chamo ela desconfiada, entendeu? Tudo ela desconfia. Entendeu? Mas assim, você para fazer 3 milhões, virar a faixa preta sem pagar 80 mil é melhor. Então, a pergunta que você se... Agora você chegou, você acha que você teria chegado nesse ponto investindo? A pergunta é uma pergunta simples. Você acha que sim? E por quê? Cara, eu falo com toda certeza que... Não. O que é que acontece? 2019, no Insider, no primeiro ano eu não fiz o 6 e 7, aquele negócio todo. Eu teria feito os mesmos 400 em janeiro se eu não tivesse renovado o Insider. Eu teria feito. porque aquilo já tinha absorvido, já estava ali na bica do gol. Era igual a bola de sinuca que está quase caindo. É só dar um toquinho ali que ela já ia cair. A bola de sinuca já estava na boca. Mas os outros lançamentos e essa escala de lançamento que eu tive com esse acúmulo até chegar aos 3 milhões faturados eu não teria conseguido se não fosse o Insider porque a cada desafio que você colocou eu participei de todos. Esse é um motivo. De, cara, porque o lançamento ele consome uma energia que poucas pessoas sabem só quem passa para saber. Ele consome uma energia absurda ao ponto de quase que te dar uma overdose de vídeo, cara. Você fala cara, eu não estou aguentando mais fazer vídeo eu não aguento mais fazer live eu não aguento mais eu estou saturado e cansa cansa como qualquer coisa pode ser até viajar se você viajar demais cansa. Até viajar inclusive eu viajei para caramba agora. Mas enfim massa continua o lançamento cansa muito. E cansa vale a pena mas cansa. E ó eu nunca digo que é fácil inclusive a gente repete de novo e de novo que vale a pena mas não é fácil. então tá bom e aí continua. Cansa 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 e quando você tem um resultado teve lá o bom em janeiro bum estava extremamente cansado a vontade que dá eu ia falar parece que eu quero agora dar um off tirar umas férias e ficar tranquilo e curtir essa grana aqui por enquanto lá na frente eu faço. Só que aí vem os desafios que você coloca e você vai falar olha vamos fazer um desafio e tal cara a gente é motivado por desafio e aí eu falei meu como é que eu não vou participar desse desafio tive um puta resultado ali vou eu quero mais vou fazer um desafio do Erico aí entro aí eu saio mais esgotado ainda porque mais um desafio mais tudo mais tudo saí cansadão e eu lembro que depois do meu primeiro milhão eu ficava assim eu vou faturar um milhão e aí eu vou meio que dar um off porque eu tô muito cansado aí eu fiz um milhão e aí você vem com mais desafio e é igual o personal trainer mesmo que quando o cara tá lá quase morrendo querendo parar ele te olha no vídeo ou que seja o vídeo e fala cara faz mais uma vai mais uma que você aguenta sem vergonha faz mais uma seu sem vergonha você aguenta e aí você vai e faz é aquela repetição final pra te levar na fadiga no máximo que eu inclusive falo pra caramba isso pra minha audiência vai até a fadiga não vai treinar contando a repetição vai até a fadiga então basicamente é isso cara eu vou eu esgoto realmente o meu potencial então se não fosse o Insider eu não teria chego aos 3 milhões esse ano com certeza eu não teria chego essa é minha função essa é a função de todo mundo que tá rodando o programa é por isso que não é barato a gente tá lá pra gerar uma aceleração de resultado a faixa preta ponto e ó a gente costuma dizer lá dentro do Insider acho que até o Gui a primeira vez falou isso você pode até o personal trainer sabe disso você pode tosquear a ovelha isso é tirar a lã da ovelha mas você não pode arrancar a pele dela então o que que o personal trainer faz ele fica tosqueando a ovelha tosqueando vai tosqueando a ovelha mas você não pode arrancar a pele dela porque se você arrancar a pele do seu aluno o que que acontece ele machuca ele não faz mais algo o personal trainer não pode machucar o aluno mas ele tem que desafiar o aluno então assim é diferente desafiar de machucar então quando a gente fazia os desafios e a gente por que? porque a gente é de campo de batalha eu faço os desafios juntos com vocês inclusive eu não fico lá entendeu? eu faço desafios você não é um personal trainer gordo né? basicamente eu vou fazer tipo eu faço a aula com o cara na frente do cara literalmente as vezes até mais pesado que o cara porque tem os personal trainer que falam assim pega esse deixa eu demonstrar o exercício ele pega o kettlebell de rosinha entendeu? aí ele vai com o seu e você vai de verdinho nada de errado também o personal trainer tem que ficar fazendo toda vez mas assim eu faço e as vezes na frente do cara dentro desse programa com peso com peso forte é raro alguém que tá pegando mais peso que eu nada de errado se tiver também não mas eu pego o maior peso também então no programa a gente tem que desafiar então não é um programa é um programa que a gente vai desafiar então na hora que você tá pedindo as vezes é assim com a Paulinha ela não me machuca mas ela me desafia a Paulinha como personal trainer então o personal trainer tá lá pra desafiar por isso que o resultado vem e ao mesmo tempo eu sei que eu posso desafiar naquele tom porque eu faço e eu tô vivo aqui inclusive muito bem e a minha e um faixa e o faixa preto é diferente o faixa preto se você tá aspirando a faixa preta eu vou te desafiar né? se você tá esperando a Smart Fit tá tudo bem a Smart Fit tá lá você vai quando quiser vai na buena mas você não vai chegar a um nível de resultado tão bom como se você tivesse um personal trainer te tosquiando e sem arrancar a sua pele né? e pras pessoas as vezes parece que a gente tá arrancando a pele delas parece? mas não tá você tá vivo ainda tá? tá bem 3 milhões de faturamento inclusive esse é só o começo né? é a cada 1 milhão de faturamento interessante então foram os desafios que você acredita que possa ter os desafios dentro do programa que possam ter os desafios e outra coisa cara é é eu poder tirar uma dúvida pontual e ter uma resposta quase que imediata que cara o que acontece quando a gente vai fazer qualquer coisa qualquer coisa que a gente vai fazer se a gente encontra um obstáculo por mais pequeno que esse obstáculo é a gente tende a deixar pra depois ou falar obstáculo na frente acho que eu vou esperar depois eu resolvo ou então aquele obstáculo que é pequeno você enxerga ele desse tamanho aqui enorme mas quando dentro da mentoria lá eu tenho um poxa tem um obstáculo aqui me incomodando vou perguntar como é que eu supero esse obstáculo poxa tive uma resposta vou lá pulo o obstáculo e aí eu vou de obstáculo em obstáculo pulando o obstáculo e isso é uma coisa que faz total diferença também então os obstáculos passaram a não me travar eu passei a a cada obstáculo que surgia eu pulava ele eu dava um jeito de superar ele então esse é um ponto pequeno mas importante não sei nem se posso chamar de pequeno é importante foi importante para você fundamental para você no seu jogo e você declara que é fundamental às vezes grandes insights vêm de pequenas sacadas engraçado engraçado que teve um tempo há uns cinco anos atrás eu estava no é o poder do grupo eu estava no grupo onde as pessoas me perguntaram érico você quer crescer 10x estava sim um grupo lá nos Estados Unidos inclusive discutindo se eu queria crescer 10x e você sabe qual foi a minha resposta imediata sem titubear não falei não não quero você está maluco ter 10 vezes mais funcionário ter 10 vezes mais preocupação ter 10 vezes isso ter 10 vezes aquilo eu estou muito bem lembra do seu milhãozinho eu estava com o meu milhãozinho que era o suficiente não sei se era um milhão dois ou menos mas enfim eu estava super na zona de conforto e é engraçado que um dia essa pessoa me perguntou olha que interessante érico deixa eu te perguntar uma coisa quando você ganhava 10x menos do que você ganha hoje você era mais feliz? sua vida era mais 10x mais fácil? e eu parei para pensar na verdade não inclusive eu camelava muito mais camelar é uma palavra eu trabalhava muito mais ele falou assim então crescer 10x pode ser tudo isso que você está falando pode ser isso e aquilo mas crescer 10x pode ser diferente também não é necessariamente isso nem tudo aumenta na mesma proporção não depende da estrutura que você usa engraçado que eu cresci 10x desde então 10x no sentido literal mas eu não tenho a minha vida é muito melhor do que era antes hoje eu surfei por exemplo e naquela época eu não surfava na segunda-feira inclusive eu tenho que te falar que eu estou aprendendo a surfar mas o meu surf mas o meu surf é a raiz cara não é esse surf nutella que você faz é na pontinha de boinha não você pode parar com esse surf nutella onde você está surfando pior que a nutella mesmo o surf raiz é a raiz eu mudei desde a história toda lá atrás que eu te contei eu mudei para Balneário Camboriú e eu estou surfando por aqui cara tem que apresentar um amigo meu que está surfando aí também ah legal eu aprendi a surfar de verdade em Balneário ah é você aprendeu aqui? eu aprendi aí meu primeiro ano surfando aí eu curto pra caramba vai chegar uma hora que as um dia vão ficar pequenas para você show estamos juntos você vai para a praia brava a praia brava é mais ondulada faz uns tubinhos é mais difícil um pouquinho é mais difícil já me aconselharam a não começar eu estou com uma prancha intermediária básica para intermediária não é aquela prancha muito long não mas ela é já uma prancha mais leve tem um shape muito bom aparentemente em Balneário a hora que você quiser shapear alguma coisa me dá um toque show demais já tem referência é muito massa e quando você vier para Brasília de repente eu vou chamar você para o surf Nutella para ver você fazer o surf vai ser fácil Nutella vai ser fácil quem vai fazer na raiz surfando com tubarão surfar no rio é engraçado o que acontece quando você vai para um surf onde você não tem a dificuldade que você tem o que você faz? você dificulta outra coisa então aqui se você não fizer um 360 é o básico é verdade já começou a ficar difícil só de pensar de tudo isso é massa mesmo mas enfim é engraçado que naquela época eu não ia crescer 10x porque eu tinha essa crença no meu entanto e quando eu comecei a conhecer pessoas 10x que não tinha a vida que eu imaginava que 10x tinha porque tem gente que tem a vida do capeta e pô hoje eu surfo todo dia às vezes eu não surfo quando o meu barco está quebrado ou minha família não quer eu quero mais do que eles eu quero todo dia minha esposa quer quase todo dia minha esposa ela quer às vezes sim às vezes não eu gosto de 3x por semana entendeu ela não gosta de eu sou fissurado eu sou obcecado então assim minha vida está muito melhor muito melhor então hoje eu entendi às vezes é uma coisinha pequenininha que não é pequenininha se você não está andando com faixas pretas que tem que resolveram esse problema você vai viver o resto da vida pensando que isso era isso eu viveria o resto da vida que é pequeno que é pequeno cara era muito distante para mim pensar nisso era muito distante há um ano atrás era distante imaginar que eu poderia chegar e falar pô estou no faixa preta até eu brincava aqui em casa cara eu acredito muito em força do pensamento em energia eu curto bem esse tipo de coisa uma coisa que eu falava eu brincava até com a Malu minha namorada eu falava eu nem tinha feito seis em sete eu falava assim você vai ganhar vai chegar o dia que o Eric vai me chamar a gente vai trocar uma ideia eu vou estar falando sobre a faixa preta e eu mentalizava isso como se fosse uma verdade assim já acontecendo e é massa demais pensar que o digital ele possibilita isso esse crescimento praticamente sim exponencial né cara é uma coisa surreal é muito massa e ó é só o começo né porque agora você viu agora você viu cara que massa muito bom e antes de terminar esse podcast vou fazer um clássico jabá aqui basicamente vou fazer uma venda pra galera o que que acontece gente nesse programa Insider cujo Caio participou no ano de 2020 ocorreram 2.401 lançamentos até agora é muito literal mesmo por que que ocorre tanto lançamento assim porque a gente desafia os Insiders o tempo inteiro como o próprio Caio falou produtivamente é um programa ativo e quando o cara quer parar a gente tosquia a ovelha mas não arranca a pele dela a gente a gente sabe do que as pessoas são capazes então é um programa intenso e a gente fez uma análise cada um desses lançamentos foram analisados pelo menos pode ter acontecido até mais mas esses foram analisados o que que é um faixa preta isso é uma pessoa que fez 2 milhões de reais sentou com a pessoa que fez o lançamento e fez o que a gente chama de análise de lançamento você chegou a fazer análise de lançamento? sim fiz total então com quem por exemplo que você fez? cara eu eu fiz com o Thiago Batista eu já fiz com o Gerson Aragão eu já fiz todos esses são faixas pretas o cara senta lá e analisa o seu lançamento ele olha os seus números passo a passo e vê o que que você pode melhorar isso que um faixa preta fala e ele é faixa preta real mesmo não é faixa preta figurativo não é faixa preta de verdade e a gente tem gravado todas essas conversas as 12.401 e aí o time nos últimos meses sentou e fez uma meta análise análise da análise porque depois da análise o que que o faixa preta faz? ele te recomenda né? alguma coisa ele escreve uma recomendação pra você prescrição né? igual você me prescreve pro seu aluno ele se prescreve e a gente tem todos os problemas de cada lançamento e todas as prescrições né? tá escrito tintim por tintim tintim por tintim de campo de batalha não é que é acho não é de verdade e a gente pega entende ué por que que o Caio chegou a faixa preta e o fulano não chegou o que que teve de diferente nisso tudo e a gente estuda essas análises e copila o nosso que a gente encontrou então em vez de você ver duas mil e quatrocentas análises a gente vai copiar só o FIDER e a gente empacota isso em três dias de venda que vai ser quatro, cinco, seis de dezembro o fórum de lançamento ao vivo que antigamente você conhecia só era presencial essa primeira vez que vai ser virtual e pode ser pode ser visto por não alunos porque porque vai ser virtual a gente tem mais espaço quando voltar a parada normal deve ano que vem eu acredito vai normalizar uma hora outra vai normalizar e essa parada vai acontecer se você não é aluno da fórmula a primeira vez você vai ter a chance de ver isso eu acredito que nada acelera mais o caminho a faixa preta mesmo que você estiver começando do que ouvir o que que isso vai acontecer de campo de batalha ouvir esses três dias eles nunca são repetidos eu nunca repito porque os lançamentos não repetem e o mundo vira você sabe você participou do programa Insider 2018 ele é completamente diferente do programa Insider não completamente ele é muito diferente ele é completamente muito diferente do 2019 não é? sim eu participei em 2019 e estou participando agora em 2020 é diferente é diferente é bem diferente por quê? porque o mundo muda e ele muda baseado em quê? a gente muda baseado em quê? no meu filho e no meu lançamento não eu muda baseado em decisões dos 2.401 lançamentos é isso que dá inteligência então esse evento vai acontecer dia 4, 5, 6 ele é cerca de 500 reais eu estou fazendo eu podia geralmente a gente cobraria mais caro principalmente para não alunos a gente resolveu manter o preço e vai acontecer dia 4, 5, 6 não é gravado então se você não está lá e não escutar o que tem que ser feito passou então você não pode simplesmente comprar e achar que vai ver gravação não é tipo fórmula que você compra e depois vê depois não esse você tem que estar presente de corpo e alma nos 3 dias e não adianta ver no dia 5 e não ver no dia 4 porque ele é completamente sequencial é verdade então você tem que estar preparado para as 9 da manhã até as 7 da noite pelo menos e ó as vezes a gente atrasa assim então se prepara para atrasar porque o bicho pega mas é muito intenso e pela primeira vez você vai poder ver com o preço de um ingresso todo mundo na sua casa que estiver na sua casa vai poder ver então sua esposa e tal geralmente você tinha que comprar vários ingressos então assim é uma oportunidade sem precedentes é um teste a chance são que vai ser o único mas a gente resolveu dar a louca e fazer isso abrir isso como é que você compra o seu ingresso vai lá no link do meu Instagram e compra enquanto está disponível eu não sei se vai sair se não vai mas compra tá bom vai lá e compra se você é aluno da fórmula e não comprou eu posso falar para você você está de brincadeira na tua matéria não tem perdão você não vai ter nem que nem você vai poder assistir da sua casa se você não é aluno da fórmula e não comprou eu te perdoo você não sabe ainda o que é possível mas se você é aluno da fórmula eu sei que você quer faixa preta então por que é possível fazer a faixa preta sem o evento é mas você quer fazer do modo rápido ou entendendo tudo que funcionou em 2020 e tudo que não funcionou você entendeu que acelera é o processo de fazer essa compilação e acelerar esse processo tá bom então vai lá compra não deixa para depois compra e é isso aí partir é da lá de pra frente a gente vai começar a oferecer uns bônus para tirar a galera da moita para comprar eu não vou falar nenhum bônus hoje mas geralmente todo mundo que já comprou ou comprou hoje vai ganhar todos os bônus que eu vou oferecer daqui para frente então tem uns bônus surpresas que vão vir por aí porque eu sou o cara do bônus né enfim dito tudo isso vai lá compra e não quero só que você compre eu quero que você apareça e mais importante no segundo nível que leve qualquer pessoa que talvez esteja interessada nesse projeto com você seu expert leva ele não tem expert leva ele também que ele vai querer ser seu expert seu lançador todo mundo aberto pela primeira vez para não alunos também fecha o jabá caia obrigado velho obrigado de verdade por um por não ter desistido de verdade dois por inspirar tantas pessoas que é possível né tem muita gente que tem tem uma galera que você resolve uma grande objeção que as pessoas têm ah Érico meu meu o meu nicho já tem muita gente eu falei nossa que legal tá aí o Caio no nicho onde sim já tem muita gente e qualquer nem todos tem muita gente e poucos faixas pretas por quê? que poucos se dedicaram tanto quanto você eu não lembro de ter te chamado para um desafio e você ter negado tô errado? você negou algum? participou de todos não é não é à toa entendeu? eu tava lá pô você podia ter não participado eu não forço você participar né mas você disse sim todas as vezes que a gente chamou você para o jogo né e cada vez mais você disse sim não só jogando para cumprir tabela você sempre jogou para ganhar cara quando você pisava em campo você titubeava mas quando você pisava você joga para ganhar esse que eu eu vejo assim pelo que eu acompanho dos ensaios é um cara que meu pode até não ganhar mas você joga para ganhar é diferente entendeu? do cara que joga para cumprir tabela isso é demais isso aí que eu para mim é o Caio o Caio joga para ganhar esse que eu quando eu vejo de fora é isso que eu vejo de você valeu valeu cara eu que agradeço pelo convite e por tudo cara como eu disse realmente toda essa metodologia o fórmula e não só isso já tem mais de anos cara que eu eu te ouço mesmo no grupo do Telegram mesmo não tendo o 6 em 7 depois que fiz o 6 em 7 agora com a faixa preta eu continuo te ouvindo porque eu acho que é um é um completo cara é um é um mindset é a questão de estar absorvendo cada vez mais a metodologia e eu te agradeço muito por você estar exercendo esse trabalho e por favor continue continue nessa pegada sei que você não precisa mais de dinheiro e nem de nada mas cara é um trabalho muito massa porque você está mudando a vida de muita gente e a minha você jogou de perna para o ar aí de para o lado positivo claro é escreve aí isso é só o começo agora que o jogo começa de verdade eu acho um pouco mais relaxado porém mais divertido todo esporte assim o surf não sei em que parte do surf você está mas tem uma parte que é muito sofrida cara é muito até para passar arrebentação é uma desgraça isso é essa parte da arrebentação é complicado minha namorada está aprendendo também está sofrendo com isso mas chega uma hora que chega uma hora que a equação meio muda quando a gente não sempre vai ter sofrimento mas parece que você passou arrebentação e aí você começa a pegar uma onda e às vezes você fica passando arrebentação três horas remando em vinte ondas e às vezes pega uma onda e fica um segundo em pé entendeu é muito é tipo isso esse é o surf mas vai chegar uma hora que você vai começar a pegar onda e vai começar a pegar vai valer a arrebentação vai ficar mais rápida na primeira remada você vai escolher a onda certa e vai pegar e aquela onda se tiver uma boa onda num dia vai ser uma puta onda massa e num dia você vai pegar umas três quatro cinco seis sete ondas e aí a equação começa a desbalancear pro lado que você queria daquilo que você queria pôr isso é o surf entendeu o surf passa a ser não só aquela aquela aquele sofrimento e eu acho que você tá nessa hora passou a arrebentação e é por isso que eu falo que agora que começa porque agora você vai começar a aproveitar umas ondas que você não tinha nem capacidade de aproveitar e eu acho que é isso que fica no surf né pô a gente vai vai ser muito menos sofrimento e mas vai ter valido a pena ter passado a arrebentação e às vezes você passa você você tá na arrebentação você vai onda em cima de onda e às vezes só falta mais uma pra você ir pra pra área você já teve esse cara eu não quero parar de remar porque se eu parar de remar agora eu vou parar só falta mais uma pra eu parar já teve essa só mais uma aí você para e aí você para e você fala que massa né tipo eu acho que vai chegar nessa fase agora pra você só te falando por isso que eu falo que é só o começo só o começo mesmo show de bola caiu brigadão um grande abraço pra você velho valeu Érico eu que agradeço abração até mais tchau 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 até mais tchau подходala tchau 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 dropped оно